Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite Aqui é o Matheus Verdadeira Pesca e hoje a gente tem um vídeo novo Hoje eu vou mostrar algumas coisas que eu comprei Numa loja que eu gosto muito e recomendo Lá na Campi Pesca, tá? É uma loja em Campinas Eles tem a loja física e tem a loja online Que é a Fischco Como vocês podem ver aí www.fischco.com.br Eu compro, já comprei algumas varas Algumas outras coisas aí a mais E eu fiz mais uma compra agora com eles Como sempre, um atendimento primoroso A entrega extremamente rápida Quero até aproveitar a oportunidade para agradecer o Dreyson e o Daniel Que sempre atendem a gente com muito bom gosto Com muito esmero E é isso galera Vamos ver o que tem aqui dentro Vamos lá Tomar cuidado aqui para não Não atingir nada aqui dentro E vamos ver qual é que é Ó, como vocês podem ver Muito bem embalada Tá? E até com plástico aqui para guardar As suas compras Proteger as suas compras Tá vendo? E vamos lá galera O que eu comprei? Um suporte De vara Da J.R. Pesca Tubo rosqueável Bala hein Esse suporte é bala Faz tempo que eu estava querendo ele Qual que é o rolê desse suporte galera? Esse suporte aqui ele é bom por quê? Aquele de ferro O tradicional que a gente está acostumado a usar Na beira do lago Se você tem uma vara bipartida Provavelmente ele vai riscar muito a tua vara Tem muitos canais que falam disso né Hoje em dia E é real Entendeu? É perigoso danificar a tua vara E esse aqui Na minha humilde opinião Ele tem menos chance de acontecer isso Entendeu? Tem bem menos chance de danificar a tua vara Tá aí ó A linha Vexter Ultimate 037 300 metros de linha Monofilamento Essa aqui eu comprei Pra colocar na Montana Tá? Se vocês não viram O vídeo da Montana Eu vou deixar aí no final O link pra que vocês possam assistir No canal Tá? Tá bem bacana E eu comprei pra pôr nela Cara Que cabe bastante linha 037 nela E eu nunca tinha usado essa Vexter Né? Pra ver qual é que é E eu comprei pra testar E vamos ver Qual é que é dessa Vexter aí cara Mas eu gostei Ela tem uma cor bem bacana Bem top mesmo Da hora Top Vamos lá O que mais que tem aqui Essa aqui eu já Falei muito dela no No Instagram Na minha página lá E é só verdades Arati Best Cast 040 300 metros também De linha Essa linha eu gosto muito Galera Gosto muito Porque ela tem um ótimo Custo-benefício Opa Saindo a filmagem Desculpa Ela tem um ótimo Custo-benefício Tá? Aguenta a pressão Pra mim Principalmente pra galera Que poxa Não quer gastar tanta Tanta grana com linha E tudo mais É a pedida E a cor dela Eu particularmente Eu acho muito bonita Adoro essa linha Arati Mais aqui Ah essa aqui E comprei pra testar também MaxForce SS Essa aqui é uma 050 Por que que eu comprei essa linha? Primeiro que eu nunca tinha usado ela Amaruri Fiche Primeiro que eu nunca tinha usado ela Tinha muita curiosidade De usar essa linha Muitas pessoas falam Que é uma ótima linha Né? E abracei um carretel aí Por que? Aí que tá Pra usar com esse aqui ó Mas esse aqui eu vou falar só no final Rolamento Rolamento Tô viajando É Girador rolamentado 156 libras Aguenta 70 quilos da Celta Esse girador aqui Eu comprei único e exclusivamente Pra pescar pirarara Tá? Qual que é o kit? Vai ser esse girador aqui Eu vou usar Com essa MaxForce Nessa belezinha aqui Usando uma Maroritamba 2,40 Tá? Vai ser o kit que eu vou usar Pra pescar pirarara E aí tem um vídeo Do Reginaldo Rota Fishing Juntamente com o Malacu Da Peraíba É... Que eu vou deixar aí também Pra vocês Na descrição do vídeo Eles mostram Esses... Esses giradores Rolamentados Cara Porque o que acontece O Molinete Ele tem Costume de dar Torção na linha E com esse girador Rolamentado A chance disso Acontecer é menor Entendeu? Então eu achei bem bacana Eu comprei pra testar também Maruseigo Ring Maruseigo Ring Como vocês quiserem Número 26 Esse anzol aqui Eu comprei ele justamente Pra pescar pirarara Também Tá? É... Muita gente usa o Circle Hook É... Eu acabei não encontrando E aí achei esse Maruseigo Ring Aqui E falei Pô cara Eu vou ver qual é que é dele Eu vou testar Comprar E achei bem bacana Cara 25 peças de anzol Parece... Me parece ser um anzol robusto Bem bacana Achei top Enfim Vamos ver qual é que é dele E por último Mas não menos importante Tá aqui ó Rapaziada Eu tive um desse Elite 4000 Modelo antigo já Nossa Mas olha Pegou tamba aquilo hein Aquilo pegou tamba hein O bicho aguenta O tranco demais 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 E é um molinete barato É um molinete muito barato Muito barato Muito barato Muito barato Tá Tá aí ó É isso aí Tem mais nada na caixa Então galera Precisou Recomendo Total Total Fiche e cor Tá Vai lá no site dos caras Dá uma olhada Tá tudo com promoção No site dos caras Top demais Ou se você é de Campinas Quer dar uma passadinha lá Tenta chamar o Dreson Ou o Daniel No Instagram Que os caras te informam Se a loja tá aberta ou não Não sei te informar Tá Infelizmente Não sei informar pra você Se a loja tá aberta ou não Mas enfim O site tá funcionando E é isso aí É um ótimo site Tá Uma ótima loja Tanto como eu já falei Que tanto o Dreson Como o Daniel Tão de parabéns Pelo atendimento primoroso Dos caras Tanto que eu moro muito longe E sou cliente fiel Sempre que posso Compro com eles Tá certo galera Então O vídeo de hoje foi isso aí Um pequeno unboxing pra vocês Logo mais vai tá saindo Um review do Elite 6000 Tá Esperar o coronga ir embora Vai tá saindo um review também Aí desse Desse suporte de vara da JTR E é isso aí galera Curtiu o vídeo Dá aquele joinha pra nós Se inscreve no canal Se não curtiu Também não tem problema A gente é sempre a favor De críticas construtivas E é isso aí galera Vamos ficando por aqui Eu sou o Matheus E essa É a verdadeira pesca Tamo junto rapaziada